E aí meus amigos, sejam todos bem-vindos, trazendo novidades pra vocês aí ó, mais atualizações, essa marca aí, certo? Deixe já, deixe seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família TV Show, essa função que foi adicionada aí nessa marca aí, beleza? Vem com a gente aí pro vídeo. É isso aí meus amigos, hoje trazendo pra vocês mais atualizações aí da linha Cinebox, nessas duas linhas aí ó, a linha S e a linha S2, o Fantasia S, Fantasia S2, Supremo S, Supremo S2. Uma novidade aí ó, foi adicionado VPN nessa atualização, beleza? Se não tiver no aparelho de vocês aí, é só ir lá no Brother de AZ ou na própria, próprio site da Cinebox, certo? Já tem lá as atualizações, beleza? Só colocar no pendrive e passar pro seu aparelho. Ou aguardar mais um dia ou dois que já tá no aparelho, beleza? Espero que os outros modelos também saia essa atualização, vamos ver se dá melhorada aí no IKS, beleza? É isso aí, gostou? Desde já, deixe seu like, se inscreve no canal. Assim que tiver mais novidades, a gente traz aí pra vocês, certo? Abraço! Para você! E aí E aí E aí